De novo hein, DJ Braz hein E aí rapaziada, beleza? Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês um breve resumo do que tem acontecido nas minhas lives Que eu estou fazendo todo dia na Twitch, TV, barra, DJ Braz99 E é isso aí, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem Opa, eu estou no meu canal? Pera aí mano, essa daqui eu estou no meu canal, não é possível É dual comigo? Eu deixei essas pngs liberadas? Que isso, ah tá, foi um remake, nossa meu coração mano Eu achei que o cliente tinha comprado outra em tu sua e você fez igualzinha mano Parabéns, ficou muito igual a árvore Agora bim, vou drogar a espada na sua cara Desculpa, 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 desculpa Eu vou bater as duas mãos assim Vai aparecer as duas moedas em uma mão só Ó, um, dois, três e Um, dois, três e Puf, sumiu Puf, as duas moedas Pode falar que eu sou um mágico Eu sou um braço Eu tô meio amostro mano Quem que me mandou esse susto Go to check your intro All fucking shit Looks so nice, very beautiful my bro Não, vou ler os comentários Amazing, beautiful intro Dupe, dupe, dupe bro Nice intro my bro So good your intro Sex, very sexy Sexual intro Sex, i like your intros my bros Can I say ? Ya little bitch Ya little bitch What the fuck a little bitch What a sonny invention a little bitch fucking you dude oh yeah man que nega testemunha para nós só nem meu eu vou ensinar você que vai quebrar uma casa na primeira não deu eu vou tentar agora na terceira vez o brás fala roxo pano muitas vezes bem rapidão roxo pano roi se fodeu tralado tchau é do spin fx caraca gostei muito dessa transição caraca deus um na bunda mano a última entro é uma preview do perquinho o louco que mais uma espada ficou muito da hora mano eu curti muito essa esquema das espadinhas com muito maneiro parabéns o louco que banho binho rios nossa mano caraca com muito pica tá muito da hora vendo prossiga que eu quero ver só entro pronto o cara tem bazuca que gente vinho vem aqui vinho 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 toma vai morrer pô nossa que lindo isso tudo que vocês viram aconteceu em menos de uma semana de live stream eu tô fazendo todos os dias na twitch às 6 horas da noite e eu convido todo mundo para ir lá me assistir e é isso tamo junto valeu todo mundo que assistiu até aqui e é nóis E aí E aí Eu amo você E aí